Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 5 do capítulo 15 do Evangelho de São João, foi o que eu acabei de ler para você. Tenho uma pergunta para fazer a você. Por que é que muitos têm dificuldades em permanecer firme, servindo o Senhor? Por que é que tem gente que não permanece servindo o Senhor? Quantas pessoas você conhece, que eu conheço, que estavam com Jesus, que andavam com Jesus, se alegravam na presença de Jesus e agora já não estão mais seguindo com Jesus? Por que será que para muitos é difícil permanecer em Jesus? Por que será? Você já parou para meditar? Qual é a razão disto? Veja, Jesus foi bem claro, quem permanece em mim é permanecer. Fala no verso 6, quem não permanece em mim. Verso 7, permanecei em mim. Verso 9, permanecei em mim. Este capítulo fala muito em permanecer. Este capítulo fala muito em permanecer. Veja, no verso 5, no final, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Esta é a realidade. Então, vamos analisar por que será que para muitos é permanecer em Jesus? É tão difícil. Por que é difícil? Eu faço assim, quatro razões que avalio, porque para muitos é difícil permanecer. Quatro razões. Vamos ver se você concorda comigo. A primeira razão, a primeira ideia que tenho, né? Porque é difícil para muita gente permanecer em Jesus. A primeira seria... Qual seria a primeira? Primeira. É por causa da ganância. Você acredita nisso? Tem pessoas gananciosas, cobiçosas. Elas abrem mão de Jesus por tão pouco, por pouca coisa. Judas trocou Jesus por 30 moedas. Mateus 26 fala desta história. Judas traiu Jesus. Ele trocou Jesus. Abriu mão de Jesus por 30 moedas. Traiu o Filho de Deus. Jesus tem sido muito desvalorizado ultimamente. Hoje não é diferente daqueles dias. Por causa da ganância, da cobiça. Judas trocou Jesus. A segunda razão que eu medito é a seguinte. Porque a pessoa se acha uma pessoa boa. Ela não permanece em Jesus. Ela se acha boa. Boa gente. Lucas capítulo 18, verso 11 e 12 fala sobre isso. A pessoa olha para si mesmo, se compara com outras pessoas e ela se avalia que é melhor do que as outras. E chega a dizer, eu não preciso de religião, eu não preciso de certas coisas. A minha vida está boa. Eu sou uma boa pessoa. Esta é a segunda razão. É triste, mas é verdade. A terceira razão que existe. Porque para muitos é difícil permanecer. A terceira razão é a seguinte. É por não se colocar junto no caminho com Jesus. Mateus 26, 56. É o que diz a palavra. A pessoa não tem um posicionamento correto com Jesus Cristo. E não tem firmeza. Ela não tem consistência no seu propósito. Ela não tem profundidade, compromisso em estar com Jesus. Quando passa um vento, quando um vento sopra, a dificuldade chega. A pessoa sem firmeza vai embora. Infelizmente é a verdade. E a quarta razão, que eu creio que seja, a palavra de Deus também fala sobre isso. A quarta então seria, Tito, bem no finzinho da Bíblia, pertinho do Apocalipse, capítulo 1, verso 16. Porque a pessoa tem o costume de viver no pecado. Tem pessoas que tem o costume de viver no pecado. Para estas pessoas, é muito difícil permanecer em Jesus. As trevas e a luz não combinam. Então estas pessoas, por terem o costume de viver no pecado, elas não permanecem em Jesus. Luz não combina com trevas. Ou é luz ou é treva. Quem está em trevas não vem para a luz. Para que suas obras não sejam reprovadas. Então eu creio ser estas quatro razões, porque as pessoas não permanecem em Jesus. Infelizmente é um fato. É a ganância. Porque se acha uma pessoa boa. Porque a pessoa não se posiciona com Jesus. E porque a pessoa tem o costume de viver no pecado. Olha os quatro motivos. Se você ler, aí em Jeremias. É Neemias. Neemias, não é Jeremias não. Neemias, ele era um homem determinado. Ele tinha determinação. Ele tinha compromisso com Deus. Ele tinha propósito em servir a Deus. Quando ele estava na reconstrução dos muros. Quando ele estava ali fazendo o trabalho para Deus com seus companheiros. Ele tinha muitos inimigos que queriam a morte dele. Mas ele era um homem determinado em servir a Deus. E veio um mensageiro várias vezes até ele, até Neemias. Para fazê-lo pecar. Para entrar lá no templo que não era permitido. Qualquer pessoa entrar e se esconder lá dentro do templo. Não era permitido. Ele disse, como fugiria um homem como eu? Como é que fugiria? Verso 11. Por maior que seja, as nossas dificuldades. Por maior que seja, os nossos problemas. Não importa o que seja. Nós nunca devemos desistir. Nós nunca devemos nos deixar levar. Nem por ganância. Nem por nos considerar uma pessoa boa. Nem ser relaxado no trabalhar com Deus. A estar junto com Jesus. E temos que nos afastar do erro, do pecado. Nós temos que nos afastar destas coisas. Que nos afasta de Jesus. Neemias era um homem determinado. Ele era um homem que tinha propósito. Ele tinha compromisso. Então, eu deixo para você esta breve meditação, para a tua meditação mesmo. Para que você, a cada dia, seja uma pessoa mais abençoada por Deus. Que Deus te abençoe. Eu vou te pedir. Se inscreva em meu canal, se você ainda não se inscreveu. E compartilha com outras pessoas este conteúdo. As pessoas que você tem contato. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.